Dia 11 de novembro, a reforma trabalhista entra em vigor. Vamos parar o Brasil dia 10 de novembro. O que é o negociado sobre o legislado? É um dos pontos mais nefastos da reforma, pois na prática significa que acordos entre patrão e empregados terão mais valor que a lei e poderão reduzir direitos, como salários, PLR, entre outros. Inclusive, permite acordos individuais, ou seja, é a lei do mais forte que vai imperar. Eu gostaria de saber o que acontece com as férias do trabalhador. O trabalhador terá ameaçado o direito de tirar 30 dias de férias, pois agora as empresas poderão dividir o período de descanso em até 3 vezes no ano. E como ficará o trabalho temporário? O que já era ruim ficou pior. O prazo para contratos de trabalho temporário aumentou de 90 dias para 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. As empresas vão poder ficar trocando de trabalhadores sem precisar registrar. Gostaria de saber se com a reforma trabalhista, o trabalhador vai conseguir entrar na justiça para requerer seus direitos trabalhistas. A reforma cria uma série de dificuldades para impedir que o trabalhador entre na justiça. Por exemplo, praticamente acaba com o direito à justiça gratuita aos trabalhadores de baixa renda. E pior ainda, determina que o trabalhador terá de arcar com todas as custas do processo, caso perca a ação. O que é essa tal demissão por acordo? A demissão poderá ser acordada entre a empresa e o trabalhador. Com isso, a multa de 40% do FGTS é reduzida a 20%. O aviso prévio fica restrito a 15 dias. O acesso ao FGTS é de apenas 80%. E não há seguro desemprego. Foi criado também um termo de quitação, o qual deverá ser assinado anualmente pelo trabalhador, reconhecendo que recebeu todos os direitos. Eu queria saber o que é trabalho intermitente. É verdade que agora a gente vai poder trabalhar uma hora por dia? A empresa poderá contratar o trabalhador por dia ou até mesmo por hora, pagando apenas pelo tempo trabalhado. O funcionário fica totalmente à mercê da empresa e a remuneração poderá ser menor que o salário mínimo. Vai ter mudança na jornada diária de trabalho? A jornada poderá ser flexibilizada, das atuais 8 horas diárias para até 12 horas por dia, em negociação direta com o trabalhador. O banco de horas também poderá ser firmado individualmente. E o tempo de deslocamento de ida e volta do trabalho deixa de contar como parte da jornada. E as mulheres serão afetadas? Sim, e de maneira absurda. A reforma trabalhista permite que as grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres, ou seja, que ofereçam risco à saúde. São mais de 100 alterações na CLT que deixam os trabalhadores à mercê da pressão e chantagem das empresas, que só pensam em reduzir os direitos dos trabalhadores para garantir seus lucros. Temer, o Congresso de Corruptos e os patrões só não contavam com uma coisa, a resistência dos trabalhadores. Com greves e mobilizações, várias categorias estão barrando os ataques e garantindo a renovação dos acordos coletivos sem redução de direitos. Com luta, podemos impedir que a reforma trabalhista saia do papel e também barrar a reforma da Previdência que o governo quer aprovar ainda este ano. Por iniciativa dos sindicatos de metalúrgicos do país que decidiram unificar a luta na campanha salarial deste ano, está sendo convocado o dia 10 de novembro como o Dia Nacional de Greves e Paralisações em Defesa dos Direitos. Esta deve ser uma luta de toda a classe trabalhadora e ser impulsionada por todas as centrais sindicais. É hora de unificar as lutas. Dia 10, vamos parar o Brasil para pôr abaixo as reformas, o governo Temer e esse Congresso de Corruptos. Rumo a uma nova greve geral! Legenda Adriana Zanotto